Música Na ficção científica, tudo é possível. A imaginação humana viabiliza uma série de invenções para contar uma determinada história. Nesse processo, não existe compromisso com o factível. Ainda assim, diversas criações do gênero acabam se tornando realidade, o que evidencia o caráter visionário dessas obras. A invenção do futuro é o tema de hoje do Viver Ciência. A ficção científica explora fenômenos que não são totalmente aceitos pela ciência moderna, como a vida extraterrestre e as viagens do tempo, combinados com elementos futuristas, como naves espaciais e robôs. Nesse gênero, a imaginação e a criatividade fazem toda a diferença. A ficção é algo que não existe. Então vai ter que ser imaginado, vai ter que ser criado, baseado no que você teve, no que você estudou, ou no que você realmente tirou da sua cabeça. Mas assim, a ficção vem sempre baseada na imaginação da pessoa. Então vem do background dela, do livro que ela viu, de algo que ela estudou, de algo que ela vivenciou, ou de algo que ela realmente imaginou livremente. Para viabilizar as invenções dos roteiristas, o cinema utiliza maquetes, miniaturas e diversos outros truques. Mas atualmente, a principal ferramenta de trabalho é o computador. A gente pega um Star Wars. Quando eu vou fazer um sabre de luz? A gente vai pensar em criar uma cidade que não existe. A gente vê lá no Mad Max, num deserto. Eles conseguiram criar aqueles carros super estranhos, cheios de parafernálias, etc. Conseguem montar alguma coisa do mundo real. Mas eu coloco em coisa de isopor. Mas um grosso hoje é basicamente computação gráfica. Você colocar ali, trabalhar os efeitos visuais, etc. Hoje tem explosão. Antigamente, explosão era explosão, né? Hoje, explosão, você consegue fazer. Você consegue fazer no celular. Tem aqueles aplicativos que você consegue inventar. Cai um míssil, vem aqui de trás e explode aqui. No celular, eu já consigo fazer. Olá, no Viver Ciência de hoje, estamos falando sobre as invenções derivadas da ficção científica. Os nossos convidados são o doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas e professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, com experiência em Artes, Comunicação, Design e Mídias Interativas, Cleomar Rocha. Prazer em estar aqui. Prazer é nosso. E o doutor em Design e Tecnologia e também professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG, coordenador do curso de Design e especialista em Inteligência Artificial e Interação Homem e Máquina, Márcio Alves. Bem-vindos ao nosso programa, professores. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Bom, então eu vou convidar vocês a responder algumas dúvidas do nosso público sobre esse assunto. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Paloma. Eu gostaria de saber qual o filme de ficção científica mais absurdo de todos os tempos. Professor Márcio. Bom, essa pergunta é bem difícil na medida que tem vários filmes que apresentam bastante inconsistências. E todo ano, em vários sites, eles divulgam os filmes mais esdruxos, que apresentam mais inconsistências com a tecnologia atual. Eu diria que os mais esdruxos, eu não consigo dizer um nome específico, mas são aqueles que apresentam inconsistências. Tipo, o 2012, por exemplo, ele foi eleito um dos mais esdruxos, bem inconsistente em vários aspectos. E fala sobre o fim do mundo, uma catástrofe. Exatamente. É muito exagerado para criar um plano de fundo fictício realmente para o exagero. E a ficção científica tem esse papel um pouco exagerado. Agora, puxando um pouquinho para a minha área, que eu mais estudo a parte de inteligência artificial, por exemplo, o que é mais inconsistente são esses que exploram mal a inteligência, a simulação da inteligência humana. Então, esse é um aspecto que eu acho que apresenta mais inconsistência em filmes de ficção. Ok. Próxima pergunta. Olá, meu nome é Gabriel Bessa e eu gostaria de saber se os roteiristas de filmes de ficção científica, se eles consultam cientistas para tornar a sua história um pouco mais verdadeira, mais verossímil. Então, professor. Vamos. Esse tipo de consulta é bastante comum, não apenas a cientistas, mas também a determinadas teorias, seja da física, seja da química, enfim, uma série de artefatos que já estão orientados e ainda gestados em um plano de especulação científica para tornar esses quesitos, essas criações um pouco mais verossímeis. Então, a resposta é sim a uma consulta ampla, a uma série de ciências, a uma série de cientistas para que os roteiros, eles consigam não apenas se vincular a esses desdobramentos, mas eles terem uma relação de verossimilhança bastante específica e caracterizadora de uma criação passível de se tornar realidade. Ok. Mais uma pergunta? Eu sou o Ricardo Krause, eu gostaria de saber qual filme de ficção científica conseguiu se aproximar mais à nossa realidade quanto à invenção tecnológica. Professor Márcio? Mais próximo, eu diria que são aqueles filmes que usam como base e consultam esses especialistas. Por exemplo, a gente analisou no artigo que a gente escreveu, se eu não me engano foi em 2009, a gente analisou o Minority Report. Então, muitas coisas que estão ali presentes no filme dão base, dão sustentação para... E tem bastante, como se diz, bastante consulta de especialistas para criar a tecnologia. Por exemplo, o design baseado em gestos já é uma coisa que está sendo bem estudada, mover objetos, enfim, são coisas que já apresentam, são mais consistentes com as coisas que a gente está desenvolvendo hoje, que a tecnologia existe. E tem uma questão bem pontual que merece destaque, é que os filmes de ficção, eles deixaram de prever o futuro e eles estão lidando com uma temporalidade muito presente. Então, ao invés de datar um filme, como nós tivemos durante algum tempo, eles são filmes que têm uma atemporalidade com base tecnológica já implantada ou que estão para ser implantada. Isso dá um caráter mais verossímil para que a tecnologia seja vista no contexto em que nós vivemos no nosso tempo e não em tempos futuros, especificamente. A gente vai falar mais detalhadamente sobre o trabalho de vocês no próximo bloco. Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer as invenções que foram previstas pela ficção científica. E no quadro Casulo de Ideias, André Luiz e Apolo soltam a imaginação e criam suas próprias histórias futuristas. Botaria no filme do Robocop e eu pegar o robô do Robocop para outro filme. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre a invenção do futuro via ficção científica. Os nossos convidados são os professores da UFG, Cleomar Rocha e Márcio Alves. A vida imita a arte. A frase é batida, eu sei, mas nesse caso faz todo sentido. Vamos conhecer agora exemplos de invenções e fatos reais que aconteceram primeiro no mundo das ideias. Olha só. A ficção científica representa um campo de encontro entre a ciência e a arte. Muitos filmes adaptam o conhecimento científico vigente à história pretendida. Por outro lado, a narrativa ficcional também pode servir como fonte de inspiração para o desenvolvimento de novas tecnologias. Agora, o que é que isso vai redundar de fato adiante ou não, a gente não sabe, porque vai ter muitos fatores que estão interferindo nisso. Interesse de mercado, questões políticas, as tensões diversas, pesquisas. Quase todas as obras de ficção científica têm a pretensão de adivinhar o futuro. E às vezes elas acertam na mosca. Muitas coisas que hoje são realidade foram desenhadas décadas antes nas artes. Então, assim, romances como o Júlio Wernick previu até equipamentos que hoje a gente poderia dizer que fossem os aparelhos celulares, né? O próprio Melié, que vai lá no primeiro filme, um pouquinho maior, que é A Viagem do Homem à Lua, né? E aí cria as imagens de um grupo aterrissando na Lua quantas décadas antes de de fato haver uma viagem até a Lua, né? E no 2001, por exemplo, a coisa da comunicação entre as pessoas usando uma tela que você vê e que hoje a gente faz isso como uma coisa cotidiana. Mas o papel da ficção científica pode ir muito além da simples previsão. Ela é capaz de criar um ambiente para análise do contexto sócio-histórico no qual é construída a história. Por exemplo, hoje, vamos pensar em um filme que seja blockbuster de ficção científica, como é o caso do Mad Max, a Estrada da Fúria, né? Ali a gente tem uma série de questões que são advertentes e que falam muito mais de hoje, de preocupações que são contemporâneas, que é uma preocupação hoje que diz respeito ao meio ambiente, né? Que diz respeito à degradação da instalação humana na Terra a partir de um desgaste das fontes de água, etc. E da barbárie que se instala a partir daí, pensando, sim, nas relações totalitárias. Tem uma questão feminista também colocada, que são todas questões atuais. Professor Márcio, você e o professor Cleomar desenvolveram uma pesquisa justamente sobre isso, né? As invenções que extravasaram a tela do cinema e ganharam o mundo real. Fala um pouquinho pra gente sobre esse estudo, né? Quais foram os filmes, alguns dos filmes analisados e as invenções destacadas? Tá. Nós analisamos mais os artefatos tecnológicos do que os filmes em si. Então, a gente analisou muito a tecnologia do Ink Paper, que é uma tecnologia de tinta digital que já estava sendo desenvolvida no MIT. Nós analisamos também ambientes imersivos, né? E também trabalhamos com aquela tela do Minority Report, que era uma tela sensível aos gestos, né? Nossa análise foi bem focada mesmo em como esse processo de ficção e realidade é um processo, digamos, retroalimentado, né? A ficção ajuda a alimentar a nossa criatividade, mas muitos desses filmes também têm consultores técnicos, artistas, filósofos que estão ali tentando criar uma espécie de roteiro, né? Implementando essas tecnologias no filme, né? Então, a nossa pesquisa foi baseada nisso, né? O que é real, o que é ficcional, né? Professor Cleomar, qual é a importância de se estabelecer esse comparativo entre realidade e ficção? Qual foi a conclusão da pesquisa de vocês? Nós não temos efetivamente uma linha tão definidora do que é invenção ficcional ou do que é efetivamente a realidade, porque nós estamos impactados com todos os elementos. Então, o meu pensamento, ele é tão real e ficcional quanto o Papai Noel, que é ficcional, mas vende um monte, movimenta uma economia, movimenta um imaginário, enfim. Ou Harry Potter, que do mesmo modo faz uma movimentação de parques, filmes, compõem uma das mulheres mais ricas do mundo, enfim. Essa relação entre o que é ficção e o que é realidade, ela tem um nível de interdependência muito grande, de modo que, se eu disser a você agora que eu estou com dor de cabeça, você não saberá se isso compõe uma realidade ou se é ficção. Mas uma coisa acaba alimentando outra. Não existe nenhum elemento no mundo que não tenha partido de uma boa imaginação, como não tem nenhuma imaginação que seja capaz de abarcar todas as coisas do mundo. Esse nível de inter-relação, ele é um dos melhores exemplos de criatividade. E é em cima de criatividade que essas relações entre o que era ficção e se torna factível, o que é factível e o que é ficcional, ele oscila e nos alimenta enquanto cultura. Então, o que nós temos é um trânsito entre uma coisa e outra de fato. Professor, a gente já comentou aqui no programa hoje que a computação gráfica é hoje um recurso praticamente indispensável no filme de ficção científica. Explica para a gente como funciona essa tecnologia e por que ela é tão desenvolvida em Hollywood e no Brasil, no cinema brasileiro, ela é tão modesta. Aliás, a ficção científica brasileira é modesta. A gente tem poucos filmes nessa área. É verdade. Nós temos um parque cinematográfico que oscila muito aqui no Brasil. Então, em determinados períodos, a gente não produz quase nada, depois a gente vive uma efervescência de produção. Então, essa oscilação não nos garante um parque de produção que seja persistente e que alcance um bom mercado. Ao contrário do que acontece em Hollywood, onde nós temos uma produção intensa o tempo inteiro com uma potencialidade de distribuição que alcança todo o mundo. A computação gráfica, ela reduz muito o custo, principalmente com cenas de perigo ou algumas cenas que dependeriam da construção de verdadeiros complexos cenográficos e nós partimos dessa relação para a redução de custos e otimização de resultado. E, claro, isso tem um custo enorme, mas o parque de desenvolvimento desse tipo de recurso, ele já está implantado e pronto para executar uma série de cenas, o que faz com que haja, de modo geral, uma redução de investimento inicial. Os Estados Unidos já possuem isso muito bem desenvolvido. no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos. Ok, intervalo rápido no Viver Ciência. A gente continua esse bate-papo daqui a pouco, mas antes, vamos conferir uma invenção do Star Wars que caminha para se tornar realidade. Nós estivemos no Media Lab, o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas da UFG, que é coordenado pelo professor Cleomar para conhecer de perto essa novidade. Vamos conferir. Os hologramas mostrados na franquia Star Wars são coisa de ficção científica, mas já existe uma tecnologia que se aproxima desse fantástico recurso, a realidade aumentada. Trata-se da integração entre realidade física e realidade virtual, de modo a criar um ambiente único de interação. Essa tecnologia ganhou força no final dos anos 90, com os códigos bidimensionais, os chamados QR Codes. A realidade aumentada é utilizada combinando-se um código de duas dimensões com um programa de computador. Para isso, são necessários uma câmera com boa definição, um espaço com luminosidade adequada, um plano de fundo com textura única e um algoritmo de processamento de imagem. O espaço físico é mapeado e o dispositivo de saída, que pode ser uma tela ou monitor, exibe o objeto virtual pretendido em sobreposição ao real, como se fosse uma coisa só. Essa tecnologia tem uma ampla aplicabilidade. Pode ser utilizada no entretenimento, em jogos diversos, na educação, em cartilhas e mapas interativos, e até mesmo na medicina, na realização de cirurgias. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre a invenção do futuro. Inventar é uma palavra que definitivamente faz parte do vocabulário das crianças. Isso é importante porque estimula a criatividade e o raciocínio delas. O André Luiz e o Apolo são fãs de filmes de ficção científica e elaboraram um roteiro especial para o nosso programa. Vamos conferir. Meu nome é André Luiz e eu tenho sete anos. Meu nome é Apolo e eu tenho oito anos. André, o que é o futuro? Futuro é uma coisa que vai acontecer. Daqui meia hora, então, é futuro? Não. Não? Não. Daqui a quanto tempo, então, é futuro? Uns dois anos. Existem diversos tipos de filmes, né? Comédia, ação, animação e também a ficção científica. O que é uma ficção científica? É uma coisa que os caras que fizeram o filme acham que vai acontecer. Qual o seu filme favorito? Star Wars. Star Wars. Do que que fala esse filme? É o Luke e o Darth Vader. Que o Darth Vader tá numa base e o Luke na outra. Depois eles estão lutando. Existem coisas, né, que aparecem nesses filmes e que muito tempo depois elas se tornam realidade. O que que você acha, então, que você já viu num filme, assim, que tem hoje em dia? As fantasias de Star Wars. O que que você viu no Star Wars que você gostaria que existisse, na realidade? Um sabre. Um sabre? É. O que que você ia fazer com esse sabre? Ia cortar as coisas. Se você fosse criar um filme com coisas que não existem de verdade, como que seria esse filme? Eu pegava o carro do outro filme, que eu esqueci o nome, de volta pro futuro, botaria no filme do Robocop e eu pegar o robô do Robocop pra outro filme e misturar com as espadas a laser do Star Wars. Eu queria que existisse uma máquina do tempo pra mim voltar ao futuro e inventar coisas que não existem no presente. Professores, que invenções presentes no cinema vocês gostariam que se tornasse realidade? Teletransporte seria o primeiro, né? A gente, às vezes, é tão demandado em vários lugares distintos que o tempo de deslocamento acaba tomando algo precioso do nosso dia a dia. Então, sem dúvida alguma, teletransporte seria a invenção que eu colocaria como primeiro lugar. E você, professor Márcio? Eu acho que fazendo um exercício de imaginação, uma coisa que seria bem legal seria aquele skate, né? Que é antigravitacional que tinha no De Volta pro Futuro, que ele é bem legal, assim, é uma coisa que eles já estão tentando realizar, né? E eu acho que projeções holográficas, assim, pra comunicação também ia ser uma coisa bem interessante de realizar, né? De concretizar. Professor Clomar, que tipo de relação o homem da atualidade mantém com a tecnologia? Essa relação, ela é saudável? A tecnologia, ela é algo construído pelo homem. Então, nada mais humano no mundo do que a tecnologia. Ela não está na natureza, ela é uma construção eminentemente humana. Nesse sentido, ela tende a responder anseios humanos. E aí, seja para o bem, seja para o mal, ela é algo que está ao nosso redor. Isso se assemelha, por exemplo, com uma faca que pode ser bastante produtiva em uma cozinha, otimizando um serviço, mas pode ser usada como arma. A tecnologia, ela atende aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas demandas. E ela foi criada pra isso desde há muito tempo. Não me parece que a nossa relação seja ruim com a tecnologia. A tal ponto que, se nós tivermos uma eliminação de tecnologia, o mundo estaria em colapso. Não apenas pra deslocamento. Imagine se a gente não pudesse ter um automóvel pra gente se deslocar entre o trabalho e a nossa casa. Ou se não tivéssemos energia elétrica para realizar uma série de ações que nós realizamos. Enfim, nós teríamos um universo colapsado. A gente não conseguiria manter a nossa estrutura cultural contemporânea. Então, nós estamos já há muito tempo em um nível de dependência dessa tecnologia, mas não como uma dependência de domínio, mas de relação para uma cultura, que é a cultura contemporânea, cada vez mais tecnológica. Então, não me parece que a relação seja ruim, muito pelo contrário. De modo geral, a tecnologia está aí para orientar um modo de ser humano na contemporaneidade, um modo de relacionamento e de cultura contemporâneas. Mas é claro que nós temos aquelas pessoas que fazem um uso maldoso, um uso desregrado da tecnologia que nós temos disponível. Do mesmo modo que uma pessoa pode pegar um carro e sair atropelando várias pessoas, mas isso não descaracteriza a utilidade de um automóvel hoje na vida cotidiana. Então, a tecnologia está presente. Ela tende a resolver muito mais o modo de vida que nós temos hoje do que atrapalhá-lo ou ser usado como um mal. Tecnologia é o fundamento da cultura contemporânea. Professor Márcio, e o que nós podemos esperar aí do futuro em termos de tecnologia e o que podemos esperar também dos filmes de ficção científica que estão por vir? O que a gente pode esperar do futuro, o que a gente pode criar de cenários, é tentar reinventar as coisas não para o futuro distante, mas para amanhã. Por exemplo, lá no curso de design, a gente tem trabalhado muito com experimentação, com prever futuros melhores. Então, ao invés de a gente imaginar cenários muito distantes, a gente pode tentar ver o que a gente pode fazer com a tecnologia para amanhã. Então, diante disso, a gente não tenta criar cenários, vamos dizer assim, distópicos ou utópicos. A gente tenta ver que tipo de... que a tecnologia pode ajudar a gente. Que tipo de... de melhorias que a gente pode fazer utilizando a tecnologia. E no curso de design, a gente tenta criar um futuro melhor para amanhã. Os filmes de ficção, eles refletem isso um pouco, né? Eles tentam avançar um pouco nessas ideias. E a gente usa os filmes de ficção porque eles não são só ficção, mas para a gente eles são, de fato, realidade. Eles constroem a nossa realidade da maneira como nós pensamos. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu penso a respeito dos filmes e como eles afetam o nosso dia a dia, né? Ok. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Cleomar Rocha no nosso programa. Obrigado, professor. Obrigadíssimo. Sempre um prazer estar aqui falando, principalmente de coisas tão instigantes e interessantes, como ficção, realidade e como a tecnologia impacta a nossa vida. Obrigado. Agradeço também ao professor Márcio Alves pela presença. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe. E obrigado a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho